Olá pessoal, boa tarde a todos. Muita chuva aqui em Minas Gerais. Que beleza de chuva. E aí pessoal, que chuva desse lado. Tchau. 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 Bom pessoal, isso aí por hoje é só um abraço a todos. Muita chuva aqui em Minas Gerais. Tchau. Olá pessoal, boa tarde a todos. Fim de tarde aqui na roça em Minas Gerais. Lindo pôr do sol. É isso aí pessoal, se gostou, deixe seu joinha. Um abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.